E aí pessoal do Mercado Livre, esse é meu anúncio de revistas de tatuagem, tenho aproximadamente 100 revistas Nesse anúncio estou mostrando apenas algumas das minhas revistas Que são revistas pequenas, revistas da edição Graphic Tattoo Como podem perceber, são revistas novinhas, revistas que não existem mais na editora Scala para Venda E estou disponibilizando para anúncio no Mercado Livre Então pessoal que trabalha com imagem, gosta de desenho e necessita de uma revista de alta qualidade Aqui está a revista Graphic Tattoo Vocês podem procurar no site da Scala, essas revistas não existem mais para venda Nem edições novas, nem edições antigas Como podem ver, a maioria delas vem escrito, que são aproximadamente 300 imagens Imagens de desenhos que foram tatuados em pessoas de alta qualidade e foram registrados na revista Então aproveite quem comprar, porque revistas igual as minhas não encontram mais Eu tenho um aerógrafo, faço desenho em computadores E para a minha utilidade das revistas Eu assisti até então para fazer cópias de desenhos Através do aerógrafo Esse é o meu contato Para quem quiser registrar e conversar comigo pelo MSN antes Aí eu posso mostrar todas as outras revistas Mas por enquanto, vou fazer esse anúncio, esse vídeo é um vídeo de teste Para ver se vai resultar em pessoas interessadas ou não E essas são as minhas primeiras revistas Lembrando que eu tenho aproximadamente 100 revistas Todas em ótima qualidade Se tiver dúvidas, perguntas Estarei aqui para esclarecer Porque comprador e vendedor sério Seja no Mercado Livro, seja em qualquer outro site Tem que ter diálogo E eu estou aqui para esclarecer Bom, é isso aí Se tiverem dúvidas, fique à vontade Estou esperando o comprador Que seja você Um abraço Bom, é isso aí Vamos lá